Sigo reto minha trajetória, entre as roupas de olho nos bota O que é que é nóis e nóis não se engana, o que é que é nóis outro lado é minha sola Vou te explicar pra tu ter uma ideia escala, deveria achar 300 por hora Mas cê sabe, é meu aliado, assim faz isso, isso que é foda Pode é que eu, nunca me canso, pode é que eu, nunca descanso Pode é meu time, pode é meu mano, e se todos passam aqui só passa pano Hoje eu só quero avanço com o meu mano, grana, grana, dinheiro fora do banco Muita paz, respeito pra todos os manos, do recorde preparado, com o crono Mas por de verdade, os falsos é só fumo Sei que a rua também cobre, então segue o novo Muita perna caminhada, coragem de um novo Porque só pera caminhada, mana ainda é pouco Ganho, ganho, eu tô multiplicando o ganho Importando rima, eu tô fazendo o ganho Ganho, ganho, eu tô multiplicando o ganho Comprando vários panos Ganho, 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 eu tô multiplicando o ganho Importando rima, eu tô fazendo o ganho Ganho, ganho, eu tô multiplicando o ganho Comprando vários panos Compreendo vários panos Bandido que joga de Jordan voando alto, jump e bang Meu rap tem sido como águas de cachoeira que tem jorrado A quatrocentos por hora no voo de um falcão Peregrino, alto agora Tu no corre dos dólares, nigga Criando hinos e menos papos Jovens reais, futuros serão eficaz Como racionais, vários reais Vigando todas cicatrizes Uma águia voraz, minha raiz Manoel, descanso em paz Meu véu não apodrece como mel Big B.I.G. pra minha mãe Brincos de diamantes Manoel, descanso em paz Meu véu não apodrece como mel Big B.I.G. na mãe Brincos de diamantes Ganho, ganho Eu tô multiplicando o ganho Importando rima Eu tô fazendo o ganho 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 Eu tô multiplicando o ganho Comprando vários panos Lamba B.I.G. na mãe V.I.G. na mãe A Mãe V.I.G. na mãe V.I.G. na mãe V.I.G. na mãe Tinta Fim Ponão Casal